E aí, vamos meditar junto comigo? Meditar é simplesmente respirar de maneira consciente, intimada, lenta, profunda e tranquila, pelo baixo ventre, tá? É simples assim. Meditar é não embarcar nos pensamentos e sentimentos que normalmente operam na surdina. Então, o pensamento vai vir, você simplesmente vai deixar ele passar, o sentimento vai vir, você olha e deixa passar, sem julgamento, sem crítica, sem resistência. Meditar também à medida que nós temos atenção na respiração. E você pode usar a estratégia de contar de um até cinco, o quanto você se sentir bem, inspirando e solta, contando até cinco ou o tempo que você preferir. Se quiser relaxar mais rápido, deixa a expiração um pouco mais longa. E aí, você mantém essa respiração lenta, ritmada, profunda. Os pensamentos vierem, foca a atenção na respiração. Você pode também trazer suas mãos para o chakra do coração. Pode imaginar que está respirando através do coração. Essa imagem é muito boa. Faz parte da estratégia da meditação da coerência cardíaca. Então, vamos experimentar isso. Simplesmente inspirando e respirando. Trazendo a energia do espírito que move a vida. A sua mais alta intensidade. A energia do amor. A energia da gratidão. A vibração da compaixão. Para que você se proteja do ambiente externo. Fortalecendo-se internamente. Acessando a vida que há dentro de você. A vida em abundância. A inteligência das suas células. A inteligência dos micro-organismos que habitam seu corpo. E que contribuem para a sua saúde. Para a sua alegria. Para ser a pessoa que você é. Agradeça as suas células. Agradeça as suas células. Agradeça as suas bactérias. Que formam 90% das células do seu corpo. Se reconcilia com esses seres maravilhosos. Agradeça. Agradeça pela vida do nosso planeta que devemos nós. A organização desses pequenos seres. Agradeça a essa comunidade chamada corpo. Comunidade de trilhões de células. Que trazem os códigos da cura lá dentro do DNA. No interior do núcleo das células. Mande um WhatsApp para o seu DNA. Mande um WhatsApp para o seu Gênesis. Desprece sua alegria. Desprece sua gratidão. Por esse poder que eles têm de estar manifestando a matéria que habita o seu corpo. Que cria a sua pele, os seus cabelos, os seus ossos. Agradeça toda essa inteligência invisível. Que vinte de quatro horas ou dias. Ou dias sem parar. Incessantemente. Está criando as melhores condições para que você sobreviva. Para que você tenha vida. Que sua vida seja uma vida abundante. Com serenidade. Com paz. Com amor. Com alegria. Que você se fortaleça para transformar todos os seus desafios. Em aprendizado evolutivo. Em oportunidades. De expandir a sua consciência. De expandir a sua percepção. E se transformando. De levar a sua vibração. Da tua transformação. Da tua transformação. Para expandir essa transformação. Através do mundo. Então, mantenha a sua respiração lenta. Profunda. Tranquila. Com um coração cheio de gratidão. Deixe-se que essa vibração se expanda pelo universo inteiro. Certo. O que é isso?